Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X, seu e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai. Finalzinho de abril de 2022 e a gente apresenta aqui o 25º vídeo da série Fórmula Mágica. E esse vídeo mostra como está a carteira que a gente criou há mais de dois anos. Está chegando agora? Está entendendo nada? Veja a lista da Fórmula Mágica aqui no canal, aqui na descrição do vídeo. E entenda o operacional que a gente está aplicando até o momento que estamos aqui. Outra coisa, não se esqueça de comprar e ler o livro da Fórmula Mágica para entender a filosofia do criador da estratégia, o Joel Greenblatt. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário dizendo se já está investindo, se conhece a Fórmula Mágica, se está gostando dessa série. Vamos lá então? Bom, então vamos começar aqui sem muita enrolação, mas eu vou dar uma passadinha aqui no planejamento, como sempre, porque muitas pessoas chegaram agora e ainda não conhecem, então só para a gente ficar aqui na mesma página. Vamos lá. Aqui no planejamento inicial, lembrar que a gente está aqui com um planejamento de R$20.000,00. A gente aloca 20 ações na carteira inteira, são 4 alocações por ano, ou seja, uma a cada trimestre. São R$5.000,00 a cada alocação dessa, e a quantidade dessas alocações serão 5. E cada alocação dessa vai ser de R$1.000,00 em cada ação. Como a gente tem feito sempre, sempre que vira o ano da carteira, a gente está aumentando R$2.500,00. Então, a gente tinha fechado em R$20.000,00, então agora a gente está aumentando mais R$2.500,00. Ao invés de ser R$5.000,00, então vai ser R$7.500,00 em cada ação. Se você não está entendendo nada, dá uma olhadinha aqui. A nossa última alocação, olha só. Então, ficou aqui mais ou menos R$1.500,00 em cada ativo. Isso aqui a gente já viu, né? Deixa eu dar um destaque aqui. Olha só. Então, aqui R$1.500,00, R$1.500,00, R$1.500,00. Enfim, todas praticamente R$1.500,00. A gente alocou aqui nessas cinco ações, como a gente falou aqui no início. Beleza? Todo mundo aqui na mesma página. Então, a gente agora vai para o acompanhamento em si. Olha só. A gente está aqui com as operações fechadas. A gente está com 4,48% de lucro. Todos esses lotes aqui, a gente esperou um ano, 12 meses, né? E fechou alguns com lucros, outros com prejuízo. Nos últimos tempos, a gente vem tendo prejuízo, porque se você está acompanhando a bolsa, você está vendo que o negócio está feio para todo mundo. Só para destacar, esse mês de abril, a gente tomou um ferro de 10% negativo. Esse foi o Ibovespa desse mês de abril, 10% negativo. Então, o negócio está feio. Aqui, essa IVBBR aqui, ela está dando esse problema. Ela nunca está atualizando, então por isso que está dando esse problema aqui. Mas assim que o Google Planilhas atualizar isso, isso aqui vai voltar a mostrar, tá? Bom, então lembrar que a gente está investindo aqui, seguindo a estratégia da fórmula mágica do Joel Greenblatt. E estamos usando o PL e o ROE. É uma pergunta que me fazem quase que todo mês, quando eu publico esses vídeos. Por que a gente não investe no que o Joel Greenblatt fala no livro? Porque ele fala em EVBit Reus, que exclui bancos e financeiras. E no Brasil, bancos e financeiras são segmentos muito importantes para a economia. Então, não acho que faça muito sentido para o investidor brasileiro excluir banco aqui no mercado brasileiro. E você, o que você acha? Você acha que você não investe em bancos aqui no Brasil? Deixe seu comentário aí. Então, a gente usa o PL e o ROE, que é para incluir bancos e financeiras. Então, essa é a explicação por que a gente investe com o PL e ROE e não o EVBit Reus. Tá? Se você está um pouco confuso, chegou agora, não entende direito o operacional dessa planilha, olha aqui na playlist, que você vai ver que logo lá no início do processo, eu fiz um tutorial que ensina para encher essa planilha, mais o passo a passo. Eu acho que você vai entender bem legal. Beleza? Hoje aqui é só rapidinho para a gente dar uma passada, para ver como é que está a nossa carteira. E como a gente sempre faz, a gente vai lá agora no site Meus Dividendos, que faz um acompanhamento mais automático. Ele traz os dividendos, os juros sobre capital, as vendas, as compras, faz um cálculo bem legal lá. E, melhor de tudo, é um site gratuito que você pode usar também. Eu acho que é muito legal para você acompanhar essa carteira. Então, vamos lá para o site Meus Dividendos. Aqui no site Meus Dividendos, você vê aqui que o negócio não está bom para o nosso lado, não, né? A Bolsa está descendo a serra, a nossa carteira também, ela é guerreira, ela está aqui. Mas você vê que ela já apanhou muito. Aqui, o máximo que a gente já teve foi de 27,69 de rentabilidade. O mínimo foi 1,29 e hoje, aqui na pontinha, no mês de abril, fechando abril, começando maio agora. Hoje é dia 2 de maio que eu estou gravando isso. Então, a gente está aqui com 1,4, que é exatamente o que está aqui, 1,4%. A gente comprou os papéis que estão na nossa carteira agora, ele está 23,315,09. A gente está com o patrimônio 21,320 e 70. Opa, então eu coloquei mais dinheiro do que tem hoje? Exatamente, a Bolsa caiu bastante, tem caído bastante. Mas não se esqueça também que a gente tem lucros nas operações, quando a gente vende com lucro, né? Que é o caso aqui, 609,63. E outra coisa muito legal para a gente segurar a parada é proventos. Olha só, 1.710,31. Isso aqui tem dado uma segurança maior, ou seja, um colchão que tem segurado bastante a nossa carteira, além da diversificação, enfim, todo o processo que envolve a construção de uma carteira diversificada e bem balanceada. Aqui, desse lado de cá, a gente tem aqui o histórico de aportes, que você já está sabendo. O último aporte nosso foi em março, está aqui. Então, a gente já aportou aqui 22,690,16. Aqui para baixo, a gente tem os proventos que foram pagos aqui no mês de abril. Vou dar um destaque aqui. Olha só. A gente recebeu, então, aqui. Em abril, nós recebemos R$241,93. Isso aqui é o dinheirinho que cai na conta que a empresa distribui para os sócios, né? Os sócios somos nós. Então, a gente recebeu de todas essas empresas aqui e, no final das contas, deu R$241,93. De cá, você já sabe, são os acompanhamentos individuais de cada empresa. Você sabe que o azul estando maior do que o laranja aqui é melhor, porque aqui no laranja é quanto eu comprei, o azul é quanto é que vale, né? Então, se o azul está maior, a gente comprou mais barato. Beleza, no portfólio, vamos ver aqui. Olha só o tamanho dessas quedas aqui, né? Essa Dexp 4 aqui, 45% negativo. PK, 4451. Enfim, a carteira está sofrendo muito. A bolsa inteira está sofrendo muito. Mas vamos ver aqui por ordem de rentabilidade. A gente clica aqui. Você vê que a JHSF 3 está 40% positivo. Então, apesar de ter umas quedas fortes, a gente também tem umas altas fortes, né? E o bom de ter uma carteira diversificada é isso. Você está vendo aqui, a gente tem todas essas carteiras aqui em azul que estão no lucro. E a gente vai descendo aqui, vai chegando nas piores, né? E essa carteira que está ativa aqui, esses 21 ativos, está menos 5,59%. Porque a gente tem aqui, 23.350, que a gente investiu nesses papéis. A gente recebeu desses papéis aqui, 690,28. Então, o valor total aqui, 21,320,70, que são esses 5,59. Tá bom? Aqui em proventos, a gente vai rever aqui, mês de abril que a gente viu, né? 241,93, o mês de maio eu já tenho essa projeção aqui para receber, 142,25. E esse ano aqui de 2022, a gente já tem aqui 556,07 recebido aqui, ou para receber, que falta o mês de maio, né? Em dividendos. Ano passado foi 8,66,58 e o primeiro ano da carteira foi 287,63. Isso totaliza 1.710,31, bem aqui, ó. Que a gente também viu aqui, ó. Beleza. Então, a gente volta aqui para o dashboard e a gente faz a nossa pergunta de sempre, tenta responder. A fórmula mágica funciona? O que você acha? Escreve aí nos comentários. Veja bem que nós passamos um mês horroroso para a bolsa aqui. Ele só foi superado em março da pandemia de 2020 e a nossa carteira sofreu bastante, tem sofrido bastante, mas ainda está no campo positivo e a gente espera que os papéis deem uma reagida. Mas, de antemão, eu já quero avisar para vocês. Para quem não sabe, para quem não leu o livro, eu falei isso no resumo. Aliás, comenta aí, você já leu o livro? Você entendeu todos os processos? Aliás, se você leu o livro, você também viu o resumo que eu fiz? Concorda com o que eu escrevi? O Joe Greenblatt, ele fala que essa carteira pode sofrer até 2, 3 anos por conta dessas coisas que acontecem no mercado. A gente tem agora uma inflação mundial batendo na gente, né? Por conta de uma guerra, por conta de pandemia. E, internamente, aqui a gente tem a questão eleitoral, que ela deve mexer muito com os ânimos do mercado. Além do que, a taxa Selic está muito alta e não vê sinais de arrefecimento porque a inflação continua muito alta. Então, isso tudo tem contribuído para piorar a visão macroeconômica do país e, com isso, a Bolsa tende a sofrer. Isso só tende a se normalizar assim que o mundo der um sinal que a inflação está passada, essa guerra se resolva, a Covid finalmente suma do mapa e a gente consiga ter um pouco mais de estabilidade e que o processo eleitoral aqui também aconteça e que a gente possa fazer planos com mais confiança, né? Bom, você que está acompanhando isso aí, você já deve estar perguntando, né? Poxa, mas 1,40% não é muito baixo? Bom, pensa bem, se você é um iniciante, você não sabe analisar a empresa, você não tem condições de pegar um relatório e analisar uma empresa, de entrar na RI e analisar a empresa. Então, a métrica do Joel Greenblatt é para iniciantes e você já te convir comigo que o esforço que você faz para investir seguindo essa estratégia é muito pequeno e, apesar disso, ele tem se mostrado muito resiliente, né? Você vê que a gente já sofreu umas pancadas, assim, forte no meio do caminho e a carteira tem segurado a onda. Mas, enfim, a gente está seguindo a estratégia, vamos continuar seguindo a estratégia, vamos torcer que o cenário melhore e que a gente possa colher mais frutos. Mas, deixe seu comentário aí, o que você está achando? Você está gostando? Está confiante? O que você acha? Não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e apertar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, que eu estou sempre publicando coisas novas aqui. Fechado? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. E aí E aí